Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, venho trazer pra vocês a aula desse barrado maravilhoso. Depois que eu postei ele no Instagram, que eu tô usando ele sempre nos panos de Natal, nos panos moldura também, utilizei esse modelo. Então, sempre que eu posto, tem gente lá pedindo a aula. Então, atendendo aos pedidos aí, né? Depois de muitos pedidos, resolvi trazer pra vocês a aula desse barrado maravilhoso. Olha só que lindo que ele é! Dá pra fazer de cor única, dá pra fazer de duas cores também, assim como eu estou fazendo nos de Natal. E fica perfeito. Pra você que é crocheteira e quer adquirir os panos natalinos, tem disponível na lojinha da Shopee. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, link da lojinha 1, tá bom? Aqui eu tô trabalhando com o pano natalino extra glitter. Ele tem glitter aqui, ó, nele, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele é perfeito, gente, maravilhoso. Tô trabalhando com a linha Anne, essa cor é a vermelho círculo. E aqui, ó, onde tem o dourado, eu trabalhei com a linha lisa, linha lisa grossa, nessa cor 7577. Ela é maravilhosa também. Talvez aí na filmagem fique um pouco mais claro pra vocês, mas ela é perfeita, assim, pessoalmente. Muito linda. E misturei esses dois tipos de linha. Trabalhando aqui com a agulha número 1.75, vamos precisar também da tesoura pra fazer arremate. E uma colinha também pro arremate final. Eu gosto bastante de usar essa cola aqui, ó, cola do artesão, tá? Então, gente, vamos lá. Pra começar essa aula, a gente já vai deixar o caseado pronto, tá? Aqui eu trabalhei com o caseado em X. Tem vídeo-aula disponível aqui no canal, na playlist dos barradinhos. Logo nos primeiros vídeos, tem um vídeo lá que chama Três Tipos de Caseados Diferente. E lá eu ensino também o caseado em X. Aqui embaixo, onde vai ser o barrado, eu faço em X. E aqui nas laterais, eu faço caseado simples, com duas correntinhas de separação, tá bom? Então, vamos lá pra nossa aula. Eu já tô com o meu pano pronto aqui, já pra gente poder adiantar, já pra ir direto pra aula, tá? Então, façam o caseado de vocês na volta do pano todo e volta aqui pra gente dar continuidade. Antes da gente começar essa aula, eu vou pedir pra você deixar um joinha aqui pra mim e se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, tá? Vai me ajudar bastante. Vamos lá, então, gente. Ó, já fiz aqui o caseado em X e fiz aqui na lateral também o caseado simples. Caminhei com ponto baixíssimo até aqui em cima pra gente poder continuar daqui. A primeira carreira eu vou fazer ela inteira de ponto alto. Então, vou subir aqui três correntinhas pra ficar da altura de um ponto alto. E vou trabalhar aqui dentro dos espacinhos, completando tudo com ponto alto, tá? Eu nem vou contar. Eu vou fazendo conforme o tamanho aqui, tá bom? Vou completar tudo. Então, vai fazendo ponto alto até chegar lá na outra pontinha. Vai ficando assim. Bom, pessoal, completei a carreira toda aqui com pontos altos. Nesse trabalho, a gente não conta caseado e não conta a quantidade de ponto alto, mas nessa próxima carreira que vamos fazer agora, vai precisar contar. Essa próxima carreira é onde a gente vai formar essas alças. Aqui no pano extra glitter, pela medida dele, eu estou fazendo sete alças, tá? Quando é no pano pé de galinha ou um pano menor, eu trabalho seis alças. Então, eu vou distribuindo pra quantidade aqui, a quantidade pela medida do pano, tá? Como a gente vai trabalhar fazendo as alcinhas, eu vou fazer a primeira correntinha aqui pra ficar da altura de um ponto baixo. Vou virar o trabalho e vou fazer mais três correntinhas. Então, vai ficar um total de quatro correntinhas aqui nesse primeiro ponto. Vou pular dois pontos altos, venho aqui no terceiro, prendo um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos, venho no terceiro e prendo com ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos, venho no terceiro e prendo com ponto baixo. Então, sempre três alcinhas formando, ó. Três alcinhas e agora a gente faz uma grande. Então, faço nove correntinhas. Vou pular aqui, eu não conto, tá? Não costumo contar. Eu faço assim, ó, formou essa alcinha, deu aqui mais ou menos a medida, eu prendo aqui um ponto baixo, tá? Pra formar essa alça. Eu não deixo ela muito esticada pra poder caber a sete aqui, tá? E aí, repete. Uma, duas, três correntinhas, pula dois pontos, venho no terceiro, prende com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula dois pontos, venho aqui no terceiro, prende com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula dois pontos, venho aqui no terceiro, prende com ponto baixo. Formei aqui novamente as três alcinhas. Vou fazer novamente a alça maior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Formei a alça, prendo com ponto baixo. E vamos fazendo assim até o final, lembrando que tem que finalizar aqui com três alcinhas, do mesmo jeito que a gente começou aqui. Se você estiver trabalhando com pano extra glitter, tenta fazer aí as sete alcinhas, ou ver aí qual a quantidade de alcinha que vai caber na medida do seu pano. Não precisa contar, tá? Essas alças. Lembrando que pra dar certo, só tem que iniciar com as três alcinhas e finalizar também lá na pontinha com as três alcinhas. Aí, vai dar certo, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui no meu e já volto. Cheguei aqui no final da carreira, fiz aqui sete alcinhas como essa e finalizei aqui com as três alcinhas, do mesmo jeito que a gente começou. Vou virar aqui meu pano e vamos fazer nossa próxima carreira. Vou fazer uma correntinha, venho no centro dessa alcinha e prendo um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho no centro da próxima alcinha e prendo com um ponto baixo. Três correntinhas, venho no centro dessa próxima alcinha e prendo com um ponto baixo. Fiquei aqui agora com duas alcinhas. Vou trabalhar aqui dentro dessa alça um total de doze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Feito aqui os doze pontos altos, venho na primeira alcinha e prendo com um ponto baixo. Três correntinhas, venho na próxima alcinha e prendo com um ponto baixo. Três correntinhas, venho na próxima alcinha e prendo com um ponto baixo. Formou aqui, então, as duas alcinhas e vai repetir nessa próxima alça os doze pontos altos. Então, vamos fazer dessa forma até o final. Forma duas alcinhas e faz doze pontos altos. Forma duas alcinhas e faz doze pontos altos até chegar lá no final. Cheguei aqui no final da carreira, completei, fiz as duas últimas alcinhas, e agora, nessa próxima carreira, eu vou trocar de cor. Então, eu vou cortar o fio aqui. Caso você for fazer tudo da mesma cor, não precisa cortar o fio, é só seguir direto. Fiz aqui as últimas duas alcinhas, vou fazer uma correntinha, e vou alongar esse fio aqui pra poder cortar. Puxo bem pra não soltar, e agora, eu vou pegar aqui o meu fio dourado, tá? Lembrando que essa daqui é a linha lisa, grossa, na cor 7577. Se você não cortou o fio, é só virar o pano e começar aqui desse lado normal, tá? Como a gente cortou, a gente vai começar do lado de cá. Ó, prendi aqui o fio na agulha, vou vir aqui na primeira alcinha, vou prender um ponto baixo. Eu deixei um tanto bom aqui pra gente poder fazer o arremate depois. Prendi com ponto baixo, vou fazer três correntinhas, venho dentro da próxima alcinha, prendo com ponto baixo. Então, agora, nessa carreira, a gente vai ficar com apenas uma alcinha aqui desse lado. Vou trabalhar aqui nesses 12 pontos altos. Vou fazer seis pontos altos, um em cima de cada ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Agora, vamos fazer quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. E vou finalizar aqui, ó, com seis pontos altos. Então, a gente não vai pular nenhum. Como nessa alça tinha 12 pontos, a gente vai fazer seis desse lado, quatro de separação e seis desse lado. Então, vou descer aqui fazendo seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Feito seis pontos altos, venho aqui nessa alcinha e prende com ponto baixo. Faz três correntinhas, venho aqui na próxima alcinha e prende com ponto baixo. Vai ficando assim, tá? Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Nessa alça, temos 12 pontos altos. Vou pegar aqui, fazer seis pontos altos, um em cima de cada ponto. Dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro correntinhas. E já segue aqui sem pular nenhum ponto, já segue fazendo seis pontos altos novamente. Essa linha aqui, às vezes, ela escapa, né? Que ela é bem lisa. Já diz o nome, né? Linha lisa. Fiz aqui seis pontos altos. Venho nas alcinhas. Na primeira, eu prendo com ponto baixo. Faço três correntinhas. E na próxima, prendo com ponto baixo. E já repete aqui desse lado. Então, vai ficando dessa forma, vou fazer até o final e volto com vocês. Cheguei aqui no final, concluí mais essa carreira, faço uma correntinha e já posso cortar esse fio. Lembrando que eu puxo bem pra poder fazer o arremate bem perfeitinho depois. Não vamos mais utilizar a linha lisa agora nesse trabalho, vamos finalizar com a linha Anne, tá? Então, vem aqui pra esse outro lado, ajeito bem, né? Porque conforme a gente vai fazendo, a gente vai apertando, ele fica meio amassado. Então, ajeita bem, ó. Olha que bonito que ele tá. Quem quiser também só finalizar, fazer a última carreira no dourado, também fica muito bonito. E aí, fica a sua escolha, né? A troca de cores. Vou voltar a trabalhar aqui com a linha Anne, mas antes eu quero fazer esse arremate. Como eu colo as pontinhas do pano, eu vou descer com essa linha dourada até aqui embaixo pra gente poder esconder ela. Mas eu vou pegar só aqui, ó, nos fios da parte de trás e vou passando ele aqui na frente, ó. Pega aqui, ó, de trás pra frente. E vou passando dentro dos pontos aqui pra poder esconder. Só caminhando mesmo até chegar ali embaixo. Ó, cheguei aqui embaixo, pronto. Vem agora com o meu fio vermelho, também deixo um espaço aqui pra arremate depois. Dou a volta aqui com a agulha e prendo o fio. Agora, pra ficar um arremate bem bonitinho aqui, um acabamento bem bonitinho e não aparecer esse fio dourado, eu vou começar aqui de baixo, ó. Bem aqui, ó, do primeiro ponto. Vou fazendo pontos baixos aqui e escondendo esse fio dourado, ó. E vou subindo. Não precisa contar também, é só ir passando aqui dentro dos pontos e ir escondendo esse fio dourado que a gente desceu até lá embaixo. Ó, vou escondendo. Não vai dar nem pra ver. E aqui já cheguei na alcinha. Agora, se você tá fazendo de uma cor só, é só começar aqui, ó, com ponto baixo direto dentro da alcinha. Então, ó, um ponto baixo direto dentro da alcinha. E agora, a gente vai começar a última carreira. Nos dois primeiros pontos altos, a gente vai fazer um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, fiquei aqui com dois pontos altos. Um, dois, três, quatro correntinhas. Laço meu fio. Vou trabalhar aqui dentro agora. Vou fazer um ponto alto. Vou fazer três correntinhas. Vou pegar essas duas alcinhas aqui do pezinho, fechar com ponto baixo pra formar um picô. Laço meu fio, venho aqui dentro novamente, faço um ponto alto. Um ponto alto, três correntinhas. E fecho com ponto baixo pra fazer o picô. Vamos fazer assim até ficar com quatro picôs. Mais um ponto alto. Três correntinhas. Fecho com ponto baixo pra fazer o picô. Fiz o terceiro. Um ponto alto. Três correntinhas. Prendo com ponto baixo. Forma o picô. Fiz quatro picôs. Só que pra esse aqui não ficar voando, ó. Que ele tá fora do ponto. A gente faz mais um ponto alto aqui dentro. Então, fechou, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separados aqui por quatro picôs. Tá? Faz um, dois, três, quatro. Fiz quatro correntinhas. Laço o fio e vou trabalhar nesses dois últimos pontos. Vou fazer um ponto alto. E no último faço um ponto alto. Venho dentro da alcinha e prendo com ponto baixo. E fica assim. Bem bonitinho. Vamos fazer assim em todas as alças, tá? Vou fazer só mais um com vocês. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Venho no segundo ponto alto, faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou trabalhar dentro da alcinha um ponto alto e um picô. Mais um ponto alto e um picô. Mais um ponto alto e um picô. Mais um ponto alto e um picô. Formei um, dois, três, quatro picôs. Finalizo com um ponto alto. Tudo dentro do espacinho. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui no penúltimo ponto, faço um ponto alto. Venho no último ponto, faço um ponto alto. Venho na alcinha, prendo com ponto baixo. Vamos fazer assim, então, até o final. Se ficou alguma dúvida, é só voltar ao vídeo. Se tiver muito rápido pra você, tem um botãozinho de configuração aí em cima, onde você pode escolher a velocidade da reprodução desse vídeo. Pode escolher mais lento ou mais rápido, você que escolhe. Então, faz assim até o final. E eu já volto pra gente fazer o arremate. Pessoal, cheguei aqui no final da carreira. Fiz os dois últimos pontos altos e prendi com ponto baixo. Agora, olha, vocês estão vendo que eu tenho fios soltos aqui. Eu vou descer com ponto baixo, eu vou escondendo esses fios soltos até chegar lá embaixo. Do mesmo jeito que eu fiz pra subir essa última carreira aqui, tá? Só vou prendendo assim, ó, com ponto baixo. Faço bem apertadinho pra ficar bem preso todos os fios. Aí, o acabamento aqui do final vai ficar igual o do começo. Ó, só tô passando aqui dentro dos pontos só pra esconder mesmo até chegar aqui embaixo, ó. Chegou aqui embaixo, faço uma correntinha e posso cortar esse fio. O barrado nós terminamos. Agora, eu vou passar pra vocês, como eu faço o meu arremate. Se você tá acostumado a fazer de outra forma, você pode fazer do jeito que você tá acostumado. Vou virar o trabalho aqui, ó, bem aqui do lado avesso. Eu tenho três fios aqui, então, eu vou puxar eles pro lado de cá pra ficar aqui atrás esse arremate. Vou passar esse dourado uma perninha pra cá. Vou dar três nozinhos aqui, ó. Vou colocar o dourado em cima... E prendo. Mais uma vez pra cá, agora, coloco o dourado em cima, prendo. O dourado em cima, prendo. Esse nó é um nó que não solta. Aqui, eu vou cortar um pouco desse excesso de fio. Vou ver aqui com a minha cola agora, tá? Vou colocar aqui, ó, dentro dessa alcinha do pano aqui que fica aberta. Vou colocar o excesso de fio aqui dentro. Vou esconder tudo lá dentro, apertar eles ali, ó, pra ficar escondido. Pego a minha cola... E coloco um pouco de cola aqui dentro. As minhas unhas, ó, elas ficam todas descascadas de tanto que rela nessa cola. Relou, tirou o esmalte. Coloco essa cola aqui dentro. E agora, eu aperto e seguro aqui alguns segundos pra poder colar. E é assim que eu faço o arremate. Vou fazer em todas as pontas do pano, tá? Inclusive, aqui, mesmo onde não tem arremate, ó, mas a pontinha do pano fica levantando. Então, eu colo e seguro assim também até ela colar, tá? Eu aperto bem. O pano já está pronto, né? O nosso barrado já está pronto. Só tá faltando fazer esses arremates finais. Ajeita, né? Porque a gente vai fazendo e vai amassando. E ficou assim, ó. Bem bonito. Ele fica perfeito, assim, pra fazer ele com vermelho e dourado. Não quer fazer pano natalino, quer fazer pano pé de galinha, né? De outras estampas, pano moldura, qualquer outra estampa que é no pano todo branco também. Você pode fazer da cor da sua preferência. Não precisa fazer com dourado, não precisa trocar de cor. Pode fazer de cor única, como você preferir. Agora, que pra mim só está faltando colocar minha etiquetinha. As minhas etiquetas são do Ateliê Zebra. Meu cupom de desconto é JOSE10. Eu vou deixar aí no vídeo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Olha só que lindo que ficou. E tá aí, como prometido, a aula tá disponível pra vocês. Façam muito, compartilhem com as amigas crocheteiras pra elas fazerem também. E me marca lá no Instagram que eu quero ver o resultado final do seu barrado, tá bom? Então, é isso, gente. Não esquece de deixar o joinha aqui pra mim, se inscrever no canal, porque é de graça. Então, aproveita que tem bastante conteúdo aí pra vocês. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!